Olá, criançada! Vamos mais uma vez aprender brincando. Aqui você vai trabalhar a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nós vamos ver palavras monossílabas, que tem uma sílaba só, palavras de sílabas, que tem duas sílabas, palavras trissílabas, que tem três sílabas, e palavras policílabas, que tem quatro ou mais sílabas. Vamos fazer atividade, mas antes ative o sininho, se inscreva nesse canal e aprenda aqui sempre brincando. Primeira palavra, caranguejo. Caranguejo é uma palavra com quatro sílabas, caranguejo. Ela é policílaba. Segunda palavra, flamingo. Flamingo tem três sílabas. Flamingo, trissílaba. É uma palavra trissílaba. Terceira palavra, bruxa. Bruxa. Bruxa tem duas sílabas, então bruxa é uma palavra de sílaba, porque possui duas sílabas. quarta palavra, borboletas. Borboletas tem quatro sílabas. Ela é policílaba. quinta palavra, quadro. Quadro tem duas sílabas, então quadro é uma palavra de sílaba. quadro, de sílaba. sexta palavra, estrelas. Estrelas. Estrelas tem três sílabas. Ela é uma palavra trissílaba. Trissílaba. Estrelas. sétima palavra, mochila. Mochila. Mochila tem três sílabas. Ela é uma palavra trissílaba. globo. Globo. Globo tem duas sílabas e globo é uma palavra de sílaba. nona palavra, gravata. Gravata. Gravata é uma palavra trissílaba, porque tem três sílabas. Gra-va-ta. Décima palavra, sanduíche. Sanduíche. Sanduíche tem quatro sílabas. Ela é policílaba. Décima primeira palavra, flor. Flor. Tem só uma sílaba. Então, flor é uma palavra monossílaba. Flor, monossílaba. Décima segunda palavra, melancia. Melancia é uma palavra policílaba, porque tem quatro sílabas. Décima terceira palavra, folhas. Folhas. Folhas tem duas sílabas. Então, folhas é uma palavra de sílaba. Livros. Livros. Livros é a décima quarta palavra. Livros. Tem duas sílabas. Então, livros é uma palavra de sílaba. Livros é a décima quinta palavra. Colher. Colher. Tem duas sílabas. Colher. Então, colher é uma palavra de sílaba. Se inscreva no canal, ative o sininho e aprenda sempre brincando. No card do próximo vídeo, nós vamos falar sobre sílaba tônica. A sílaba tônica destas palavras que nós acabamos de estudar. Você continua aprendendo aqui no canal do Apoio Pedagógico Márcia Magali. 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 Apoio Pedagógico Márcia Magali.